Ele foi para o local de trabalho e se deparou com um baita prejuízo. Veja esse vídeo aí direto de Umbaúba, do ladrão da chave de fenda. Ele vai fazer aí a operação criminosa dele, conseguiu fazer um buraco e daí, nesta agilidade toda, se enfiou por este buraco e começou a catar o material que ele queria neste estabelecimento comercial. O prejuízo foi enorme. Você acompanha a imagem comigo, foi 2 horas e 12 minutos da manhã. Durante a madrugada do dia 6, ele fez esta ação criminosa. A polícia, inclusive, está à procura deste homem. Se você tiver alguma informação, já vai ligando para o Disque Denúncia. Ele tem uma tatuagem no braço e aí mostra a ação criminosa. Dá para identificar fácil quem é esta pessoa. São 6 horas e 2 minutos. A reportagem é do Douglas Magalhães, porque ele vai contar para a gente quanto foi o prejuízo para este comerciante. Põe no ar. O proprietário de um supermercado na cidade de Umbaúba teve uma surpresa desagradável ao abrir a sua loja. Primeiro, que ele encontrou a porta quebrada. Entrando no supermercado, encontrou tudo desarrumado. Aí ele procurou por alguns objetos, como telefone celular, pendrive, e não encontrou absolutamente nada. E foi lá na gaveta onde estava o dinheiro. Levaram 5 mil reais. Foi aí que ele foi no computador ver as imagens e se deparou com esta imagem. O ladrão da chave de fenda, ele colocou uma camisa na cabeça e aí abriu as gavetas e todas as portas do estabelecimento. O objetivo seria o ponto Banese, que fica ao lado, mas ele não teve acesso. Vejam só as imagens. Se você conhece esse elemento, liga para o 191-181. O telefone da Polícia Civil diz que denuncia 181 para denunciar este marginal. O delegado Antônio Francisco passa maiores informações acerca das investigações que foram iniciadas no dia de hoje. Na madrugada desta terça-feira, o estabelecimento comercial aqui do município de Umba-Urba foi invadido, arrombado. Trata-se de um supermercado que, sem interior, acomoda um ponto com a agência do ponto Banese. O circuito interno de segurança do estabelecimento conseguiu imagens de boa qualidade. Depois dessas imagens, estamos fazendo a divulgação através dos meios de comunicação das redes sociais, para que possamos identificar o elemento e conseguir, com isso, realizar a sua prisão. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui da Secretaria da Segurança Pública, coordenadoria de polícia do interior para o Cidade Alerta. Então, deixa eu reforçar aqui com a produção do Cidade Alerta. Coloca de novo o vídeo desse cara, que é para facilitar o trabalho da polícia através da participação popular, que é muito importante. Inclusive, daqui a pouco, eu vou trazer aqui casos diferentes de pessoas que foram localizadas e presas, porque a população denunciou, fez o papel de cidadã, a comunidade fez esse papel, e denunciou através do Disque Denúncia, do 181. Esse é o bandido de Umbaúba, que a polícia está tentando localizar, o bandido da chave de fenda, que fez a estação criminosa em um estabelecimento comercial e deu um prejuízo de 5 mil pilas para este comerciante de Umbaúba. Vem para cá!